Rodrigo Coutinho criticou o trânsito no deslocamento da Zona Norte à Zona Sul do Recife, especialmente nos dias em que acontecem protestos. Ele ainda deu sugestões que poderiam melhorar o fluxo dos veículos. Se a gente conseguisse aqui tentar reverter e fazer com que a faixa da Herculano Bandeira pudesse ser reversível no horário pré-determinado, em que conseguisse se ajeitar e unir o útil ao agradável, a gente ganharia muito com tudo isso, porque a gente conseguiria ganhar mais faixas, não só para o carro, vereador André Regi, mas mais faixas também para poder fazer, por exemplo, o uso de bicicleta, de modos alternativos, o uso de patinetes elétricos, o uso de monociclos. Fazer um apelo aqui ao líder do governo, aos vice-líderes, que a presidente da CTTU possa responder o nosso requerimento. Possa tentar dar algum encaminhamento a algumas das ideias que a gente vem dando na tribuna desta Casa. E a gente vem dando essas ideias a partir de sugestões que a gente consegue, através da hashtag Fala Recife, receber de todo o Recife.